E olha só, bombeiros alertam para o aumento do número de acidentes domésticos com álcool, principalmente quando envolve fogão e churrasqueira. Para salvar a vida da mulher que teve mais da metade do corpo queimado, uma verdadeira força-tarefa e pelo ar. Uma aeronave fez o transporte de mineiros para Goiânia, onde a vítima segue internada. Essa correria dos bombeiros porque a mulher tentou acelerar o processo de acendimento de uma churrasqueira e acabou provocando uma explosão. Teve 54% do corpo queimado, mas esse caso em mineiros não foi isolado. Em Anápolis, outras quatro pessoas ficaram feridas após usarem álcool para cozinhar. Uma delas teve 60% do corpo queimado, mas de maneira geral, as lesões atingiram o primeiro, o segundo e até o terceiro grau. Independentemente, seja na churrasqueira ou num recipiente improvisado para cozinhar, o tenente dos bombeiros recomenda evitar o uso do líquido para esse fim de gerar fogo, uma vez que as chamas parecem invisíveis e enganam bastante. Acontece que especialmente o álcool, a chama é meio azulada e não dá para perceber muito bem. Ela acha que não incendiou, que não está pegando fogo e ela vai colocar mais álcool. E às vezes apagou a chama, mas tem alguma brasinha, alguma coisa que ficou e incendeia todo o álcool que ela está colocando. De todo modo, é necessário cuidados gerais, mas se acontecer, a recomendação é o uso de pano úmido e soro fisiológico até a chegada do socorro. Importante naquele primeiro momento, se você tiver um cobertor, uma toalha, alguma coisa, abafar a pessoa. Às vezes se a churrasqueira ou alguma coisa de perto está pegando fogo, às vezes é bom não dar atenção àquilo, afastar e ligar o 193 para que a gente possa agir, abafar a pessoa e se tiver água pode jogar na pessoa ali um pouco para poder apagar aquele fogo.